Olá, estou de volta e eu continuo falando de saúde. A Fundação Ezequiel Dias, a FUNED em Belo Horizonte, passa a ser o laboratório de referência nacional para a febre maculosa e outras doenças transmitidas por carrapatos. Vamos ver. Acho que isso foi um grande reconhecimento nacional do serviço bem prestado que nós temos feito nos últimos anos. A febre maculosa é uma doença muitas vezes fatal, causada pela picada de um carrapato infectado com bactérias da família riquetsia. Os sintomas são febre, dor de cabeça e dores musculares. O tratamento costuma ser com antibióticos. O diagnóstico clínico é complexo e daí a importância do laboratório. A FUNED tem hoje dois tipos de testes essenciais para diagnóstico rápido e eficaz. A gente passou a fazer o PCR, esse mesmo teste que é feito hoje por Covid, que foi tão famoso. Em 2014, a gente implantou ele aqui no LACEM para as febres maculosas. E com isso a gente conseguiu dar uma resposta muito mais rápida para a vigilância e para os próprios médicos. E também conseguimos avançar na vigilância ambiental. De 2019 até novembro deste ano, a FUNED processou 3.350 amostras. As principais demandas por análises nesta área são de Minas Gerais, seguida por Rio de Janeiro, Espírito Santo, Ceará, Tocantins e Goiás. Cerca de 97% dos pedidos são para o diagnóstico de febre maculosa. A expectativa é que a demanda aumente em 20%. O laboratório já estava prestando esse serviço para 17 estados, né? E agora a gente vai acabar de ampliar para alguns estados que faltavam. Muito bom. Olha, eu fico por aqui. Uma ótima noite para você. Bom descanso. Tchau. 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 Tchau.